Música Aí galera Aê churrasking Me salva aí Tô numa ilha mano Tá perfeito Tô numa ilha E aí Tô numa ilha Que arisco pra caraca Ficou bacana E agora daqui Olha que bonito Nossa Olha isso cara Da hora Ficou muito Ficou muito Ficou muito E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL